Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e hoje eu vim falar um pouco sobre o MemoKids. O MemoKids é um site para ajudar as crianças na forma dos estudos de uma forma mais descontraída, eles vão adaptar a criança ao jeitinho que ela gosta de aprender, vai ter várias atividades, várias coisas para estar influenciando a criança e estimulando elas com os estudos. O que é muito importante porque nesses dois anos de pandemia a gente teve um desgaste na educação e as crianças meio que estão um pouco perdidas. E eu tenho uma irmãzinha e nela eu consegui ver a diferença desde que a gente assinou o MemoKids, que foi uma forma de poder estar ajudando ela a estudar, a ter uma facilidade nos estudos e eu consegui realmente ver isso porque é muito didático o site, vai dar várias dicas, vai ajudar várias atividades e isso vai fazer a criança ter uma vontade maior de estudar, sendo que o MemoKids é bem didático, trazendo atividades tranquilas, ajudando as crianças de uma forma que você vai ver que ela está melhorando, porque às vezes a gente tem dificuldade em casa com as crianças, né, em questão de estudo, fica, meu Deus, meu filho não está aprendendo isso, e lá eles vão fazer isso de uma forma didática, fazendo a criança realmente estar querendo estudar e estar ali. Por isso que eu vim aqui gravar, porque eu tenho certeza que muitas mães, muitas irmãs, tias, vós, não sei, estão querendo isso para os filhos, irmãos e vocês. E isso é muito importante, né, porque é uma educação, e vocês vão ver a diferença na criança de vocês assim que começar, literalmente. Isso vai fazer a criança querer, e é um site muito didático e muito divertido, que é isso a criança vai querer sempre, sempre, sempre estar estudando. E o MemoKids está realmente ali para isso. Por isso, eu até deixei o link oficial do site para vocês na descrição abaixo, que vocês podem estar checando direitinho e olhando. É muito importante vocês irem no site oficial, viu, porque vocês podem estar indo num site que é totalmente, assim, que vocês nem sabem a procedência e acabar não recebendo nada, tá? Então, é por isso que eu fui um pouquinho preocupada e deixei o link oficial para vocês aqui no site abaixo. Então, se vocês quiserem, se tiverem interesse, vocês podem ir lá. Até para ajudar também, né, porque eu fiquei muito em dúvida quando eu fui assinar isso para minha irmã. Então, gente, é simplesmente maravilhoso. É isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Na descrição vai ter várias dúvidas, vai ter várias respostas para elas também, tá? Então é isso, tchauzinho.